Salve, salve rapaziada, eu sou o Thiago, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje rapaziada, aqui nessa estrada de terra, porque hoje é dia de trilha Pra quem me conhece rapaziada, sabe que eu tenho essa bróia 150, que é, você sempre vê ela nos vídeos aí no canal Pra quem me segue aqui há mais tempo, já sabe que eu tenho essa bróia 150 Então hoje eu vou botar ela na trilha rapaziada, tem uma estrada de terra aqui perto da cidade Eu vou encarar ela com a bróia zona hoje Então hoje o vídeo é dia de trilha Então vocês ficam com o vídeo aí rapaziada Bora, trilha de bróia 150 Tem muita gente aqui no canal que gosta aí rapaziada, desse tipo de conteúdo Também tem gente que não gosta né Mas como o canal é de vlog Aí a gente tem que trazer conteúdo pra todos os gostos né Então hoje é dia de trilha rapaziada, segura o vídeo aí O lugar que eu vou fazer trilha hoje rapaziada, se chama de povoado Tapulho É um lugar que tem muita estrada de terra E eu já vou encarar essa daqui ó Vou ver até onde aqui essa estradinha vai Faz tempo que eu não faço trilha rapaziada Pra quem sabe andar de moto, gosta de andar de moto, sabe que é muito bom o cara andar na estrada de terra Ainda mais uma moto alta né Então É bem prazeroso rapaziada É bom demais fazer trilha Olha, as mata e algo começou Se você que ainda não é inscrito no canal rapaziada Se inscreva, deixa o seu like Olha que bonito rapaziada Essas paisagenzinhas Aqui mais ou menos eu não vou entrar não Aqui é propriedade privada E eu pensei que eu ia entrar Bem vindo ao recanto do sossego Faz tempo que eu não ando pra cá rapaziada Mudou muito aqui Olha a estrada O dono da chacra aqui Fez a estrada especialmente pra ele Que ele não tem saída Então vamos pra frente né Dá um salve aí pro meu amigo Francisco Lá no Rio de Janeiro Dá um salve aí pro meu irmão Tancredo Dá um salve aí pro cara que sempre tá comentando nos vídeos Que é o Ilha Paixão Dá um salve também pro meu amigo Mivarante Dá um salve aí pro meu amigo Fernando Salve meu amigo Fernando Obrigado aí pra acompanhar a gente aí no canal Tamo junto Outra trilha rapaziada Mas ali eu não vou entrar mais Porque vai que dá essa outra chacra né E é ruim pra fazer o giro O bota é grande Rapaziada ali também é trilha Tem umas estradas aqui tão boas viu Tô até aqui na frente rapaziada Que eu vou entrar de estrada dentro ali Porque é uma trilhazinha boa ali ó Quer chamar uns amigos meus galera Mas Meus amigos que tão trabalhando hoje Meus amigos que tão uma moto igual a minha Que é muito boa pra fazer trilha né Mas eles tão trabalhando hoje Aí não deu pra chamar Tô gravando esse vídeo no sábado E eles trabalham em dia de sábado Estrada tá boa rapaziada Tá brosando pra andar Galera eu vim pra cá de bicicleta galera Quando era criança Porque tinha um Tinha um açude pra cá E uma cachoeirinha que chamava cachoeira do tapuio E eu gostava de vim pra cá Com meus amigos de bicicleta rapaziada Não é tão longe Dá uns 3, 4 quilômetros da cidade Então eu vim pra cá Se vocês quiserem um dia que eu mostro essa cachoeira do tapuio Vocês deixem um comentário aí que eu mostro Hoje não é um vídeo sobre ela Então Se vocês quiserem ver a cachoeira do tapuio Eu posso estar mostrando pra vocês aí Em um próximo vídeo E é isso aí rapaziada Então é um lugar bem Fizeram a estrada aqui agora rapaziada Tá muito bonito pra cá viu Eu andava aqui que era cheio de pedra Muita lama Ai caramba Acaba com a suspensão da moto Nunca mais tinha andado pra cá Mas tem mais ou menos 5, 6 anos Que eu não vinha pra essas bandas daqui rapaziada Mas vou pra cá Tem mais movimento É um povoado bem legal rapaziada Pra cá viu Aí tem cavalo Cavalão bonito Olha que lugar da hora véi Não tinha andado mais pra cá Sempre que eu não ando pra cá rapaziada Tô revendo isso aqui junto com vocês É um povoado mesmo galera Olha só Rapaz Essa manha aqui tá mudada Não tinha essas casas aqui não Se tinha eu não me lembro Chama na trilha rapaziada Volta a brasuna pra andar Hoje ela pode andar Que hoje é o dia dela Lembrando rapaziada Que eu tô de capacete Que é um item muito importante Segurança pra andar de moto né Não tô de joelheira mais Que eu não tenho equipamento Mas A gente tá protegido Pelo menos se cair Não vai Não vai dar muito ruim né Galera pra cá Eu não tinha andado aí Olha que lugar bonito rapaziada Caramba Eu não tinha andado pra cá Não sei nem que lugar que eu tô mais Olha que bonito mano Carrão grande aqui Indo pra frente Olha que lugar bonito mano É o Tapuio rapaziada No nome desse local Mas pra cá eu não tinha andado Confesso pra você Que eu não tinha andado É um lugar bem Cara de semana santa rapaziada Já pensou passar semana santa por aqui? Olha É uns morrão Deixa eu entrar aqui Eu não vou mais pra frente não galera Eu não sei o que vai dar aqui Ah já sei onde é que eu tô Rapaziada Sei não Sei não Tô perdido Olha Pé de manga aqui Eu já achei viu Tô perdido Perdido Rapaziada Não sei onde é que eu tô não Nunca tinha andado pra cá Só tem que ter uns açude ali pra dentro Mais casa É vamos voltar É vamos voltar Que eu não sei onde é que eu tô não rapaziada Tô perdido Perdido Não botei gasolina pra ir tão longe Mas tem um lugar bonito pra cá mano Muito bonito mesmo viu Vai Residência também galera Não vou entrar né Porque o pessoal vai Só botei pra correr Vamos dar um salve aí pro meu Alexandre Vale Meu amigo Alexandre Vale também Adriana Salve aí pra Adriana Tá sempre acompanhando os vídeos aí Comentando todos os vídeos É isso aí rapaziada Se que não é inscrito no canal Se inscreva Deixa seu like Compartilha com seus amigos Ajuda o canal crescer Ajuda a bater a meta de mil inscritos Esse ano Rapaziada Esse ano vai Esse ano nós bate mil inscritos Então é isso rapaziada Esse é o vídeo de hoje Já vou voltar pra casa Eu não sei mais onde é que vai Dessa estrada aí O vídeo já tá meio longo também Vou deixar esse vídeo por aqui E até o próximo vídeo rapaziada Fica ligado no canal Que nesse ano Tem muito vídeo da hora Vai ter pescaria Vai ter viagem Vai ter muito vídeo